Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Valentina e Ballybeauty Então o meu vídeo de hoje vai ser Vai ser muitas coisas num vídeo só Ou seja, vai ser unboxing, um calendário de evento Vai ser meia dúzia de compras que encontrei no supermercado esta semana E vai ser o giveaway então Para vocês, uma de vocês, duas de vocês Um giveaway para duas pessoas Então por isso já sabes, se não queres perder nada Continua a assistir o vídeo e até ao fim para saberes tudo Subscreve-te no meu canal se és novo ou se ainda não fizeste Gostaria muito que fizesse antes do fim de vídeo Gostezinho no vídeo se gostas deste tipo de conteúdo E também já sabes, se não queres perder nada Depois de se inscreveres no meu canal Ativas o sininho, a campainha Assim todas as vezes que eu publicado Serás notificado e assim não perderás nada Daquilo que eu vou fazendo por aqui no meu canal Valentina e Ballybeauty Pronto, vamos começar pelo calendário Porque estamos aí a entrar em dezembro E já tinha gravado um daquele calendário Fat Fit Fun Calendários de marcas MAC, Benefit, Too Faced, NYX, Essence Revolution Estou cansada, é sempre a mesma coisa Baria uma corzita Mas é sempre a mesma coisa Cansei Então encontrei este Que não é só de maquilhagem Comprei isto no Shoppers Drug Mart É um calendário que no fundo Eu nem sei qual é a marca dele Porque é um calendário de advento Diz Uma exclusiva coleção de produtos excitantes Especialmente concebidos para o amador de beleza É um calendário de 15 dias Desde que tem cuidado de pele Produtos para o cabelo E produtos de beleza Essenciais Com dois produtos de surpresa Bónus Pronto Eu comprei este calendário Nas Shoppers Drug Mart Que tem várias marcas Desde a Q Beauty Que é uma marca que vende no Canadá Maquilhagem A Truly Aversa Revolution Mask Burn Pixie Monday Bondy Sands Essence Soaping Glory Eu comprei isto por 49,99 E ele diz que tem um valor comercial de 120 Pronto Vem assim Quando eu o agarrei nele na loja Vi que já tem aqui a descrição de alguns produtos Nada de especial Nada que me Mas como eu queria pôr o giveaway Então decidi Comprá-lo Então pronto Ele abre assim Vem assim Dentro É assim E depois Vamos lá começar a rasgar Aqui número 1 E essas coisas todas Vão pousar o calendário Porque senão vai ser muito difícil E vamos lá Pronto São Ele dizia 15 Dois bónus Ok Tenho o número 15 Pronto Vamos começar pelo número 1 Que eu nem estou a ver Meu Deus do céu Cada vez estou mais cheche Pronto O número 1 está aqui Já está aqui uma coisa Mas eu sei para este lado Que não pertence É aquilo da Bondi É muito desconfortável Estar com ele Na mão Eu vou abrindo E vou-vos mostrar Aqui Mas não vou estar com ele Na mão Que é um sofrimento Muito grande E tenho aqui Uma amiga A minha faquinha Que é para Conseguir tirar Porque às vezes Os produtos estão tão justos E tão justos Que é muito difícil Retirar Então este é da Bondi Sands De Australian Tan É o Self Tanning Foam É uma mousse Autobronzante E é na cor Escuro Ou seja Não sei se será O meu tão Eu especialmente Não uso destes Destes produtos Para bronzear Mas pronto Se calhar um dia Estarei Mas como ele diz Que até amanhã é escura Tenho medo Número 2 Onde é que está O bicho Aqui em baixo É o mais pequenino Pronto Eu já sei O que é que o calendário tem Só não sei Em que disposição E números É que vem Pronto Isto é a qualquer coisa Não sei o que é Isto é da marca Monday Ok Da marca Monday É o Smooth Leaser Condicionador Revitalizante SLS Free Parabéns Free Quality Free Super engraçado A marca Monday Um fresquinho cor-de-rosa Tem 50 ml Então um condicionador Para o cabelo Já não está nada perdido O número 3 Pronto Eu abri o 2 Que estava aqui O número 3 Está mesmo aqui ao lado Ok Ao lado é o shampoo Tínhamos o condicionador Agora mesmo ao lado É o shampoo Então da marca Monday É o shampoo Também diz que é SLS Free Cruelty Free Para vermos Free 50 ml Pronto Super engraçadinho Até para levar de viagem Para 2, 3, 4 dias Número 4 Tá Logo Aqui em cima Ver se vocês vão apanhar aqui Vamos abrir assim É uma pomadinha Qualquer coisa É da marca Versed É o Dewpoint Moisturizer Gel Creme Então um gel creme hidratante Não conheço Não conheço a marca Versed Isto Número 5 Aqui embaixo Gostei mais Tira bem a caixinha Não sei Que é tudo bem Ou seja Sinceramente Está aqui uma coisa Que acho que já não pertence aqui Cada mais aqui Ao lado E aqui Parece muito grande Para o espaço Que tem Ou seja Qualquer coisa Daqui destes lados Que deve estar fora do sítio Agora não sei qual é qual Qual é qual Ou até uma Que caiu de cima Esquisito Estava quase Para espreitar para cima Não é Vou tirar esta Como estão a ver Está aqui esta E está a outra aqui E esta Se forem a ver Eu acho que ela caiu de cima Porque já está aqui metade Desde que eu tirei fora Ou seja Eu vou tirar uma E depois Sabem como é que é Se veio de outro lado Vai faltar Paciência Mas afinal Esta Que eu tirei Não é daqui Tem que ser da prateleira de cima Porque aqui em baixo Tem este Ou seja Suspense E esta é a medida Ou seja Esta deve ter caído Aqui de cima Desta grande Do 8 Digo eu Pronto Isto é da marca Truly É o Unicorn Fruit Whipped Body Butter Ela diz que tem A6 Chia CO2 Match Água de rosa E cola de genuplo Se tem então Este Manteiga Batida para o corpo Assim nesta Forma Deste Unicorn Fruit Eu tenho um frasco destes Bem maior Não sei se é a mesma marca Eu sei que eu tenho um frasco Mas não deitei conta A marca Vou pôr de lado Se for a mesma marca Porei este de parte Para depois mais tarde Ora Número 6 Está aqui em cima Pronto Número 6 É da marca Q Que é uma marca Que vende aqui A marca de Shoppers Drug Mart E Pharmacy Então é o bobby pin Mais Claw clip Então Temos uma Uma pinçazinha Aqui De pôr no cabelo Que diz Kiss E um ganchozinho Para o cabelo Que diz Tem uns lábios Pronto Assim em pérolas A mola é super engraçada Número 7 É aqui ao lado E entretanto Enquanto abri esta Já me caiu uma carteira Aqui ao chão Não sei de onde é que será Eu acho que esta máscara grande Deve ser aqui do 7 Agora assim pelo tamanho Ok vamos abrir o 7 Mas Se calhar vai estar vazio Se calhar vai estar Pronto Está mesmo A máscara afinal Era daqui Isto é da marca Mask Bar É o 2 minutos Quickie Sheet Mask Com pepto de ginaia cinamidas Ela diz que é umetante E hidratante Pronto É uma máscara Para colocar No rosto É de 2 minutos Ou seja É uma máscara Só de 2 minutos Não sei se em 2 minutos Faz muita coisa Então ela Peptas e naia cinamidas Número 8 Número 8 Está aqui ao lado Eu costumo bater assim Que é para o perfurado E agora temos também Aqui um produtinho Que já está Fora do sítio Número 8 Temos também Da Q Ui Este agora vai ser difícil É um pincel Um pincel Então da Q Beauty É o Flawless Foundation Brush Assim nesta cor verde Não tenho Acho que tenho um pincel Da Q só É que é uma marca A marca De drugstore Dos shoppers Drug Mart Marca branca Então Q Beauty Um pincel Para base Número 9 O 9 está aqui ao lado Será que aquela carteirinha Tenho aqui uma amostra De perfume De Não Não é carteirinha Que este tem aqui Um frasquinho Uma medida Então o que é que é isto Isto é da marca Hey Humans Olá Humanos É um natural Natural Derivate Deodorante É um deodorante Natural Diz que é com Sem alumínio Free Ovo Patalates Parabénus Com óleos essenciais E é dermatologicamente testado Diz que dura All day Odor Proteção ao dor Isto é cartão A embalagem é cartão Tem um cheiro Aqueles desodorizantes Não é? Domem Assim aqui Pronto Isto é tudo reciclável E estava a ver Se dizia alguma coisa O cheiro Cedarwood Sage É aquele cheiro Que eu gosto muito Que é esse Parece Dome Número 10 Acho que era o 10 Está aqui em baixo Pronto Pronto Estamos aqui em baixo Temos aqui uma carteirinha E outra coisa Tenho a carteirinha Provavelmente não é daqui Bom Ou seja Vou atirar Porque está aqui mesmo na frente A não ser que isto Também pertence A só de cima Não sei Tenho que ver E aqui parece mesmo O formato deste produto Que está aqui Está redondinho E então isto é da marca Soap & Glory É o The Writer's Butter É uma manteiga Para o corpo corporal Da marca Soap & Glory Ela diz Com manteiga de carité Vitamina E E rose hip oil Deixa eu ver Se está lacrada Não está lacrada O cheirinho parece A rosa Pronto Mais para o corpo Número Que ela foi Que eu abri 10 Agora tem que ser o 11 Está aqui este pequenino Vamos ver se tem alguma coisa Que eu tenho duas carteirinhas fora É um da Pixi Um produtinho da Pixi Conseguem ver? Ali dentro O Glow Tonic Acho que é Que eu já conheço É o da Pixi Então o Glow Tonic Esfoliante Tónico Um tamanho pequenininho Quanto é que isto tem? 15 mililitros Já conheço Também Número 12 Número 12 Está aqui ao lado Será que é aqui? Pronto Afinal Pera aí Tenho aqui duas Duas coisas Será que como ela dizia Mais dois bónus Que são coisas que vem extra Assim colocadas por cima? Não sei Vamos ver até ao fim Não faltam três Então este é da Revolution É o Pout Bomb Plumping Lip Gloss Então o Gloss Plumping Com vitamina E Na cor Cookie Pronto Nunca testei estes Olha Já fico aqui com um produto novo Número 13 Está aqui o 13 14 E depois 15 Vamos ver o 13 São pequeninos Mas também não estão a ver estas carteirinhas nestes buracos Por isso eu acho mesmo que isto são produtos extra Que eles colocaram lá para dentro assim ao calhas Conforme puderam Atravessados uns nos outros Então esta é da marca Revolution É o 10% de Neacinamida Mais 5 Então o Serum Um tamanho pequenino 5ml Pronto Já conheço este produto Até no momento que eu estou a gravar este vídeo Eu estou a usar este Serum E estou a usar este Serum Só para dizer que sou aquela pessoa Que batalha até o fim E que vou gastar todo Mas este Serum Está-me a causar bastantes problemas na minha pele Está-me a deixar Nomeadamente eu sempre usei Serums de vitamina De vitamina C De Neacinamida e Zinco Costumo usar o The Ordinary Neste momento estou a usar o Revolution Um tamanho grande Estou a acabar Estou-me a esforçar para acabar com ele Mas ele A minha pele aqui Fica toda vermelha Toda cheia Aparece com borbulhas E aqui Não sei se vocês se lembram Que tinha aqui umas pintinhas É desse Serum Já testei Parei de usar uns dias Fico ok Depois uso no outro dia Já fico com borbulhas Já testei Por isso eu sei daquele Serum Por isso para mim Este Serum Está-me a causar reação na minha pele Pronto Não sei o que é que ainda vou fazer Mas não me apetece usar o 14 Está aqui em baixo Então Deixa-me ver Tem alguma coisa Ou está vazio Não Tem uma coisinha também Então é da É da Q Pronto Esteve-se o calendário de advento Da Shoppers Do Rogue Mart E tem bastantes produtos da Q Porque a Q É a marca branca De maquilhagem Da Shoppers Então este é o Brow Defining Gel Um gel para as serbancelhas Transparente Pronto E agora o último 15 Está aqui ao lado Deve ser ou um pincel pequenino Ou um lápis Ou um ordenador de lápis Ou assim pelo formato Pronto É mesmo aqui qualquer coisa Vamos ver É da Essence O Super Fine Eyeliner Pen Este Assim Que eu já tenho Não é Por isso vou pôr de parte Este Eyeliner Pronto No geral Isto custou 50 dólares Por isso eu acho Que o valor está Aqui Porque tem um Um tamanho grande Da Revolution Não são marcas muito caras Mas já há volta de 10 Cada um O Eyeliner Da Essence Isto O pincel E isto Daquilo São tamanhos normais Os outros produtos O Deodorante Sei O Soderizante O Roll On Sei que é um tamanho normal Estes são tamanhos Minis Os Shampoos Também são tamanhos Minis Este fresquinho Também é um tamanho Pequeno Este é o tamanho Normal Pequeno E este produto Sinceramente Eu acho que os frascos Este deve ser um tamanho Pequeno Porque acho que os frascos Devem ser maiores Digo eu E depois temos estas duas Que então são uns bónus Então Este é da marca É My Ingredient Será que isto é a marca? E o Lurónico Ácido Serum Serum dá o ácido lurónico E depois esta aqui Que é da marca Christine Hess É o Shampoo E o Condicionador The One O Shampoo E o Condicionador Pronto Então Este foi o meu calendário Da evento Agora tenho aqui Meia dúzia de compras Que vos vou mostrar Muito rapidamente Então Fiz uma ordem Então da Sephora Que nem sequer abri Não sei se lembro Do meu Quando eu fiz o meu Vídeo de compras Que eu falei Que tinha usado Aquele cartão Da Maxi Staircard Que me sobravam Umas migalhinhas Vi-me à rasca Para encontrar Um produto Exatamente Para acertar No valor Para gastar Aquele dinheirito Daquele cartão Dos 50 dólares Se não viram o vídeo Vão ver Mas vi-me à rasca Porque é assim Por exemplo Eu comandava E punha No cesto Um produto De 9,99 Mais as taxas Passava acima Punha outro Mais barato Ficava muito abaixo Ou seja Acabei por mandar Vir um produtinho Não é? Queria o gastar Para também não deixar Uma coisa ao calhas Ainda estou a abrir Agora E acabei por mandar Ver isto Da Inkey List O Niacinamidas Serum Então da Inkey List Que era aquele Que acertava mais E pronto Fiquei com 37 cêntimos No cartão Que nunca mais vou usar Não é? Mas pronto Era o melhor E depois As duas amostras Foi este Da marca Sol De Janeiro A Cheirosa 62 Então o perfume E também este De perfume Da Jo Malone O English Perifrasia Colonia Pronto Estas foram Estas hordinhas Como se vocês Viram o vídeo Sabem que isto foi Para gastar Aquele cartão Mais dedicado E depois encontrei Aqui mesmo Umas coisinhas Comprei da última Da hora Não pude resistir Até tinha dito Que não ia comprar Mais maquilhagem Em novembro E dezembro Não pude resistir Encontrei esta coleção Da Wet n Wild A coleção Em colaboração Com o Peanuts Peanuts Então o Charlie Brown E o Snoopy Então esta paletinha Então vou gravar Um vídeo dentro de breve Por isso não Vou mostrar E pronto Vem que as embalagens São fracotas Plástico Parece bonita Dentro agora Para o Natal E as embalagens Super giras Encontrei a paleta De rosto Também Só a nível De embalagens Para mim Isto se Não é pelo produto Em si Mas pela embalagem E mesmo apesar De a embalagem Ser fraca Adoro o Snoopy Não pude Não pude E depois Encontrei o eyeliner Também Pronto Aparentemente Ele vem nesta edição Assim limitada Colorida Sem ser o preto E depois Encontrei um pó Também que vou testar Super giro Vou fazer um vídeo Só com o Wet n Wild E depois Encontrei Tinha dois batons Eu comprei as duas cores O mais nudo O mais vermelho Agora para o Natal E tinha dois glosses No expositor Então um mais Branquinho E o mais cor de rosa Também com as embalagens De Natal Pronto Foi isso que eu comprei Depois acabei por comprar Três batons Da Maybelline Aqueles Super Stay Vinyl Ink Que neste momento São os meus preferidos Deixa-me dizer Que os batons Da Maybelline As três Que eles têm O Super Stay Matte Ink É o meu preferido Para longa duração Depois tem aqueles Que é um duo Em cima cor E depois aquele balsam Também são De longa duração Não tanto como os outros Mas que são também Os meus preferidos De uma forma mais assinada E este ano Seriam estes Jusvinil Que ficam com Um brilho bonito E então eu Já tinha comprado Algumas cores Mais nos tons Nudes e rosinhas E isso E agora Como estamos na altura Do Natal Acabei por comprar Três cores Mais avermelhadas Que não sei O que é que vai sair Mas então Comprei a cor Onde é que eu vejo a cor 55 Royal A cor 50 Wicked E a cor 30 On Reviled Pronto Três cores Para depois combinar No Natal E na passagem De ano Pensei que vão aguentar Pronto Foram estas então As minhas comprinhas Agora foi mesmo Agora quase No fim do mês Na semana Antes do mês acabar Na altura que eu estou A gravar o vídeo E agora para finalizar Estava mesmo À espera desta caixa Toda a semana Que queria gravar o vídeo Então com o calendário Para depois ter tempo Para publicar Na quarta-feira que vem E então a minha Boxi Char Me dizia que ia ser entregue Entre o 23 e o 25 E eu estava à espera Estava à espera E ela chegou à sexta Não apareceu E depois Tinha a possibilidade De gravar na segunda E eu assim Ok se calhar vai vir na segunda Mas se esperasse na segunda Ia ter que gravar o vídeo À tarde No fim de trabalho E depois ia ter começá-lo a editar E era assim um bocadinho justo Se houvesse um problema qualquer Qualquer coisa que aparecesse Para o publicar na quarta Então já tinha desistido Da ideia E não é que pronto Pus-me a gravar Um vídeo de maquilhagem E de repente A minha caixinha Foi entregue No sábado No sábado Por isso cá estou eu A gravar o vídeo Para Mostrar Isto E porque senão Ia ficar esta caixa Mais atrasada Ia ter que esperar Para o fim do dezembro Porque tenho tanta coisa Para publicar Estes dois meses Está a ser terrível Então cá está ela Assim incluo neste vídeo É menos uma coisa Menos um vídeo Pronto Então panfleto Como sempre Caixa, produtos, preços Isso Eu ainda nem sequer tive A oportunidade de ver bem isto Porque ela chegou Há bocado A primeira coisa que eu tenho Aqui por cima É isto da marca Soleil Que é Let Your Hair Shine Mini Heat Brush Apricot Este produto Eu já tenho este produto No passado Já me mandaram este A mesma coisa Por isso isto vai ser de parte Ainda tenho outra de parte Que recebi Porque eu já tenho estes produtos E não uso E não os ponho no giveaway Porque Por causa do adaptador Da corrente Se isto sair para alguém na Europa Não pode usar Aqui Atenção A corrente O adaptador é diferente Mas a corrente também É diferente Ou seja O que eu vou Seis para Portugal E daqui Os aparelhos não trabalham Com a mesma corrente E depois muitas vezes Aquilo que acontece É por exemplo Quando a gente vem de Portugal E traz Por exemplo Como quando eu vim aqui A primeira vez para o Canadá Trouxe o secador de cabelo Trouxe o ferro E não sei o que E depois aquilo não funciona Corretamente Porque funciona mais lento Ou seja O meu secador Mesmo no máximo Parecia que estava no mínimo Com a corrente Não é a mesma tensão Mesmo o relógio O despertador Trouxe o despertador E o relógio Todos os dias Chegava ao fim do dia As horas Estava diferente Do que aquilo que era Acertava todos os dias Antes de ir para cá Meio de manhã No dia a seguir Nunca estava a mesma hora Porque ele vai atrasando Porque não trabalha Com a mesma corrente Por isso Este produto Vai ser posto de parte Já tenho outro igual Aqui dentro Que ainda nunca puse em giveaway Porque só mesmo Para as pessoas daqui É que isto vai funcionar Então este ferro Custa Este é um É tipo aquela escoba Para alisar cabelo Uma escoba Custa 150 dólares Uma coisa pequenina E depois tenho isto Da marca Reveal Que é Ultra Hydrated Cucumber Melon Gel Mask A marca é Tint Skin Ou qual é a marca? Não A marca é T-I-N-T Reveal Spower Gel Mask Este produto custa 28 dólares É uma máscara em gel Que tem ácido hialurónico Pepino Extrato de melão E refina a pele Com hidratação Para glow e tudo mais Pronto Depois outra coisa Que eu tenho É isto da marca Luna Magic O Mango Cherry Hydrating Lip Balm Isto é Custa 16 dólares Lip Balm Ou seja São dois Tenho Cherry Mango Ou seja Quando eu disse Cherry Mango Pensei que era qualquer coisa Mas são dois bálsamos Para os lábios Então Cherry E Mango Sinceramente Não preciso disto Estou cheia Destas coisas Vou pôr de parte Se calhar vou dar Alguém no Natal Com mais Outra coisinha Depois da Seattle London Tenho o Velvet Lip Liner Longwear Lip Liner Este é na cor Coco Isto custa 18 dólares Deixem-me só Super curiosidade De ver-se A cor Castanho Nude Está tipo assim Mouve E depois Para finalizar Tenho esta paleta Da Item Beauty In My Element Eyeshadow Palette Ou seja É uma paleta Então daquela Da Item Beauty By Addison Ray Custa 24 dólares Ou seja Esta embalagem É aquela que eu tenho Que rasgar Não sei se conseguem ver Aqui tenho que rasgar Depois isto Vem ali o picotado E rasgar caixas Por isso Há outra maneira De eu ver isto? Não Sem cortar Porque depois No dia que gravar o vídeo Com isto Não queria estar A estragar Onde é que está Aquela minha fequinha? Acho que se eu meter Por aqui Está tudo aqui Se eu meter por aqui Que vai Já deu ali um Tique A abrir o picotado Mas deixem-me só espreitar Porque não vou gravar Com isto tão cedo Já tenho Vídeos preparados Com aquilo que eu quero gravar Até ao fim de janeiro Pronto A paletinha é assim É cartão E é assim Uma paleta básica Com uns brilhos bonitos Quatro metálicos E seis mates Bonita até Parece-me assim Bonita Pronto Então foi esta A minha Boxi Charme Então no mês de novembro Então depois falta Que vai vir No mês de dezembro Que vai ser a Boxi Lux Aquela caixa maior Que pago mais Mas tem mais produtos E depois Será Provavelmente Só se me esquecer De cancelar No fim do mês De dezembro Vai ser a última caixa Que eu vou Ter Porque vou cancelar Porque ultimamente Não me tem dado Assim Muito Não me tenho Entusiasmado Muito Muito skin care Eu tenho uma coleção Que nunca mais acaba E quero cancelar Ver Explorar outras coisas E esvaziar um bocadinho O meu stock E por exemplo Agora Eu já recebi isto Numa caixa Veio outra vez isto Sem Ninguém merece Pronto E então Agora Para o giveaway Esta parte Que vocês vão vir A seguida Já foi Gravada Há muito tempo Se me seguem Sabem do que eu estou a falar Se não me seguem Vão ver o último vídeo Que eu fiz do giveaway Então antes do verão Não vou estar a falar outra vez E então Pronto Para participarem Vai ter duas caixinhas Uma para Américas Ou seja Tudo que é da parte daqui Canadá América Brasil México Esses países todos Outro para o lado da Europa Porque essa caixa estará na Europa Será suposta só para pessoas Que estarão na Europa Ou seja Vocês vão ter que participar Estarem inscritas no canal Darem um gosto no vídeo E comentarem O país onde é que vocês estão Para o sorteio Vai entrar Vocês nos comentários Tens que escrever América Mesmo que seja Canadá Podem escrever Canadá Ou isso Mas um para Américas Outro para Europa Américas Ou seja América Norte Sul Não é só para o país América Para qualquer dos países Comentário E então É isso Depois anunciarei num vídeo Não vou gravar vídeo A anunciar o vencedor Ao vivo Publicarei num vídeo Daqui Deixa-me ver Quando é que eu vou pôr no vídeo Agora Assim de repente Esqueci-me Publicarei Os resultados Do vencedor No dia 14 Que é uma quarta-feira Acho que não estou em erro Pronto Então vídeo Daqui a duas semaninhas No dia 14 Pronto Os resultados Quem participou E ganhar Não se esqueçam Subscrevam-se Gosto no vídeo Porque só vai entrar Quem tiver Clicado no gostezinho Um comentário No país onde é que vocês estão Ou Portugal Ou França Ou América Ou Canadá Ou Brasil Ou México Ou Argentina Ou Que mais países de Europa Noruega Reino Unido Um comentário do país Ou então América E Europa Pronto É isso Então Espero que tenham gostado do vídeo Já sabem Gostozinho para mim Subscrevam-se se ainda não fizeram Boa sorte a todos E espero por vocês Aqui para o meu próximo vídeo Beijinhos Então eu vou mostrar Os produtos Que são do giveaway Então dois sorteios Um para a Europa Outro para a América Deixa-me dizer Que esta parte do vídeo Está a ser gravada Em Abril Porque é para eu levar Comigo Para Portugal Durante as férias Antes do sorteio Ou seja Relativamente cedo Então eu vou mostrar Tenho sorteio 1 Para a Europa E sorteio 2 Para o Américas Então a primeira coisa Que pertence ao sorteio 1 É esta paleta De Sazer Verily Hills A paleta Riviera Umas pestanas Da MAC Modelo Não sei Ainda tem ali O preço que eu comprei 87 Maximalista Lash Um primer Da Fenty Beauty O Pro Filter Instant Retouch Primer Na cor Soft Matte Já tenho este produto Então será giveaway Um batom da MAC O Lust Lipstick Na cor 512 Lustering Uma máscara E também pequeno A Better Than Sex Mascara São aquelas máscaras Que vêm pequenas Em kits De Natal Ou uma paleta E uma máscara Como eu já tenho Acabo por sempre Por tirar estas máscaras Vou acumulando E também a Tarte Light Lashes Camera Dois tamanhos pequenos Entre duas máscaras Tenho este Da Lunar Beauty Lip Gloss Na cor Mystery E este Da Kevin Aquan O De Matte Lip Color Que é o A cor Evermore Eu nomeadamente Tenho uma esta cor É muito clara Muito pálida Aquilo que eu costumo fazer É pôr um Lip Gloss Bem escuro por cima Assim em tons Alaranjados Rosas escuros Vermelhos Que assim Se não este batom Por si só A cor Não gosto de usar Tenho este pó Da Seat Everyday O Bacay Coconut Setting Powder Estas cápsulas Da Elizabeth Harden O Advanced Ceramide Capsulas Esta mini paleta Da Estée Lauder Com 4 cozinhas Pronto São também paletas Que vêm em certos kits Eu também não preciso Disto na minha coleção Então Vou agradar Da Too Faced Do Chocolate Chocolate Gold Soleil O bronze Este é o gold Este creme Da Pharmacy O Cheer Up Brighten Vitamina C Eye Cream Também tenho um destes Que ganhei na box Se acharam Ainda não Testei Este iluminador Da Lorac Pronto Vocês vê aqui Estas embalagens É que deu retirar os preços Já às vezes são produtos Que eu compro na Winners Este Mini Orgaz Mini Blush Da Nars O Orgaz Meu tamanho mini E esta base Da Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Foundation Esta é na cor 6 Neutral Neutral Ou seja Não sei que cor Se irá A embalagem Está lacrada Ali com o selo Para não romper o selo Não sei Numeramente Eu tenho esta base Número 4 Neutro Esta é 6 Numeramente o 4 Para mim está ok Esta será um bocadinho Mais escura Pronto Tenho pele clara Este da Uda Beauty O 4 Light Brow Bow Brows Então para as servancelhas Produto Na cor 4 Não me lembro Qual é a minha cor Pronto Sorteio número 1 Europa Sorteio número 2 Américas Paleta da Nassassia Beverly Hills Alisa Edwards Depois tenho um primer Pequeno Da Rare Beauty A marca de maquilhagem Da Selena Gomez Que é Always on a T-Misc Base Lisante Tenho um batom Da Laura Mercier Que é o Valor Lover's Lip Color Na cor 4 Play Máscara de pestanas Também pequeno Da Tarte Light Lash Camera Este é da marca Trastic Que é De I Do Good Bibles Mascara Mais Eye Pencil Só que eu acho Que eu tirei daqui O lápis Ok São aqueles kits Que vêm Eu já tenho produto Só tenho a máscara Eu tenho esta máscara Bastante boa É assim Ocupa muito Porque tem aquele Corvex Incluído Mas a máscara Eu gosto bastante dela Paletinha da Smashbox Cover Shot Minimalista Eye Palette Eu comprei Já há 2 anos Um kit Que vinha com 3 paletinhas Acabei por tirar esta Não preciso Sinceramente Não preciso Disto na minha coleção Tenho tanta coisa Que poderá servir Para alguém E então Como esta paleta É mais colorida Não é esta Para complementar Depois tenho um pozinho Também o pequenino Da Bare Minerals O Mineral Veil Finish Powder Tenho um produto Para as sabancelhas Da Anastasia Beverly Hills Que é o Deep Brow Pomade Na cor Médio Brown Então tenho o O produto Para as sabancelhas E o pincel Da Anastasia Beverly Hills Para aplicar Tenho esta base Da Becca Que é a Ultimate Cover As 24 horas Foundation Que eu ganhei Na minha box E Charm É na cor Maple Um bocadinho escura Pronto, agora também A Becca desistiu O ano passado Acabou Pronto, é assim Um tonzinho Se não funcionar Como base Dependendo dos tons Poderão usar Como contorno Este de Glow Recipe O Avocado Melt Tretinol Sleeping Mask Já testei Este da Fenty Beauty O Sunstalk Como é que se chama? Instant Warm Bronzer Um bronzer na cor Shady Bees É em creme Ou apoia este? Ele tem as duas variedades Que eu nem sei Pronto, produto Não bem com bolagem São daqueles Às vezes Aqueles kits Sephora Favorites Que vêm vários produtos E eu vou comprando E depois Aqueles que eu já tenho Ponho de parte É um bronzer em pó Porque ele há o Em creme Este iluminador Da Iconic London Este é o original Também já tenho Gosto bastante Este óleo Da marca Hellamish Que é o Procologênio Rose Facial Oil Gosto bastante dele Nomeadamente Quando faço maquilhagem Ele seca bastante rápido E este spray Da Charlotte Tilbury Também já tenho O Airbrush Flower Setting Spray Pronto, então este é o Sorteio número 2 Que ficará aqui No Canadá E o número 1 Já foi comigo para Portugal No mês de maio Pronto, então vocês já sabem Para participarem Comentar O país que vocês estão Nos comentários Para eu saber Qual das caixas Fazer o sorteio Gosto No vídeo Se não Não vai contabilizar E estarem subscritos No meu canal Escreverem um comentário E dizerem Que país é que vocês estão Nomeadamente Escrever o país Que vocês estão Ou simplesmente Europa Porque depois eu Para diferenciar Como já fiz Aqui para trás No mês de agosto Tenho que Se eu tenho Uma caixa em Portugal Para ser entregue Para a Europa Depois não vai sair Uma pessoa aqui do Canadá Ou vice-versa Ok? Por isso tenho que Escrever o país Ou então Se estiverem do lado Europa Escreverem Europa Se estiverem do lado As Américas Escrever América Canadá América Brasil México Ou isso Pronto Então participem Tem duas semanas A partir de agora E eu anunciarei Os vencedores Em 15 dias Num vídeo A ser publicado aqui Para quem é novo E ainda não fez Subscreva-se por favor Assim terão uma importância De ganhar E então ficamos por aqui Beijinhos E até ao meu próximo vídeo